Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem? Hoje estamos iniciando as nossas atividades dessa semana, né? Tivemos o feriado e o recesso e hoje é quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021. Estamos agora no mês de novembro e hoje nós estamos aprendendo uma outra letrinha. E qual é essa letrinha? Vocês sabem? É a letrinha Q. Qual é o som que a letra Q produz? É o som de C. Certo? Então, vamos lá. Bom, primeiro vocês vão fazer a leitura do alfabeto, o som das letras, contar de 1 até 50 oralmente. Vão assistir o vídeo da letrinha Q que a professora Mayra vai enviar no grupo e depois vão dar a iniciatividade. Nome e nome da professora Mayra Cursivo, tá? A letrinha do dia é a letra Q. Vocês vão fazer o contorno da letra Q com tinta guache vermelha. Então, vocês vão pintar dentro da letrinha Q. Não é fora, tá? Somente dentro desse espaço aqui para preencher a letrinha Q. E depois, vocês vão colorir, tá? Vocês vão colorir as imagens aqui que tem a letra Q, certo? Então, por exemplo, essa primeira aqui do queijo, depois tem o esquilo, ou, desculpa, o quati, depois tem o quadro, o quadrado, o número 4, o queixo, tá? E o quiabo. Então, vocês vão colorir esses desenhos depois. Próxima parte da atividade é a família do número 30. Lembra que a semana passada a gente aprendeu a família do número 20? Então, a família do número 30, ela tem vários números. Porque quando o número 30 junta com o número 1 e aumenta um número, ele se transforma no número 31. Depois, 30 e 2, 30 e 3, 30 e 4, 30 e 5, 30 e 6, 30 e 7, 30 e 8, 30 e 9. Então, essa é a família do número 30. Então, como vocês vão responder? Vocês vão colocar esses números que a professora falou aqui nos tracinhos, no número de cima. No primeiro tracinho é o número 31, depois o número 32, depois o número 33, e assim vocês vão fazendo até chegar no 39, que vai ser o 3 e o 9. Depois que vocês escreverem a família do 30, pintem os desenhos aqui, tá? Com o cebolinha e o lápis. Bem bonitinho, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje, bem simples, bem tranquila. Caprichem! Até a nossa próxima aulinha.